o salve galera trazendo para vocês aqui mais um desafio maitac escolhidas e essa localização aqui em diabo rid esses quatro pontos serão mais que suficientes para vocês completarem o desafio de vocês posso de viagem mais próximo é também deixe o like compartilha se inscreve no canal só ajuda muito youtube divulgar o trabalho da gente valeu eu e e Obrigado.